Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Glogue. Hoje vamos falar sobre, obviamente, o negócio da Activision pela Microsoft. É um assunto que já aqui abordámos e estamos constantemente a abordar. É uma telenovela com mais de 20 meses, quase dois anos, que a Microsoft teve que ultrapassar todas as barreiras regulatórias, receber autorização e só nesta última sexta-feira que teve então o último entrave, digamos assim, que era o regulador britânico, a CMA, que deu então o luz verde final. Ele já tinha dado uma resposta temporária, não final, digamos assim, mas tudo indicava que era uma questão de tempo até que desse autorização final. E, se calhar, muitos não sabem por que razão é que demorou tanto tempo a compra. Como é óbvio, quando há uma empresa que quer comprar outra do mesmo setor, levantam-se obviamente as questões sobre a concorrência e há, obviamente, organizações governamentais que regulam, obviamente, essa concorrência. Portanto, nós sabemos que a concorrência é muito importante. Só assim é que, obviamente, se conseguem os melhores preços, se conseguem os melhores produtos e a indústria vai para a frente com a concorrência. Por isso é que eu, pessoalmente, e já me manifestei, não fiquei completamente feliz por ver este negócio ter sido concluído. Era, obviamente, esperado há muito tempo que eu sabia que era uma questão de tempo. Eu e toda a gente, obviamente, a indústria, a Microsoft, era impossível falhar este negócio. Era um reforço muito grande e a Microsoft fez todas as concessões possíveis para este negócio. E porquê é que eu sou contra? Obviamente que estamos a olhar para o mundo dos videojogos onde nós ficamos a ganhar, quanto mais concorrência houver, quanto mais estúdios estiverem a disputar os melhores jogos, quanto mais campanhas, melhores preços para nós. Enfim, é válido nesta indústria como outra qualquer, no cinema a mesma coisa, na música. Enfim, eu acho que deve haver sempre concorrência. E não me agrada muito um gigante comer outro gigante, como é o caso da Activision. No entanto, obviamente, que também não quer ser hipócrita, porque eu sou um consumidor de Game Pass e considero que o Game Pass é uma mais-valia para os jogadores e é o futuro, a meu ver, os serviços de, não digo que se de cloud gaming, mas distribuição digital, de acesso aos jogos mediante serviços. Sempre defender isso, não vou estar agora a ser hipócrita, a dizer, ah, não gostaste do negócio, não queres, mas há adição de valor acrescentado ao serviço. Claro que sim. Claro que sim. São coisas um bocadinho diferentes. Obviamente que o reforço da Activision no catálogo do Game Pass da Microsoft é bastante importante, obviamente, para quem consome o Game Pass e, quanto a isso, nada conta. Estou a falar no estado geral da Microsoft, que é um gigante que nós sabemos no historial da Microsoft o que é que acontece na indústria, seja nos jogos, seja na indústria de software. Obviamente sabemos que isso nunca é bom. Anunam-se concorrências diretas, absorvendo-os. Portanto, são táticas que, obviamente, toda a gente faz. Veja-se, por exemplo, a NVIDIA, que tentou comprar a ARM. A ARM, que é um dos maiores fabricantes de chips. Fornecia, por exemplo, para a Apple, para os iPhones. E também foi escrutinada durante mais de um ano. E essa acabou mesmo por chumbar. Portanto, não foi possível. Já viram a NVIDIA que, neste momento, é um dos gigantes da indústria por causa da inteligência aérea social. Se tivesse a ARM a produzir chips, então eles tinham full package. Então era um domínio completo. E isto não acontece no gaming com a Microsoft, porque a Sony, obviamente, continua a ser maior. A Tencent continua a ser maior. A Microsoft entrou ali, mais ou menos, neste momento, com uma terceira maior força de videojogos, desconsiderando todo o poder que tem a Activision no mercado. Mas isto, para falar um bocadinho, então, do que é que aconteceu. Perguntam vocês porque é que demorou tanto tempo. Como eu disse, houve um escrutínio muito forte. A União Europeia, a Comissão Europeia, a Bruxelas, que costuma ser uma das que mais dificulta este tipo de negócios, foi a mais fácil que a Microsoft ultrapassou. Obviamente que fez as concessões que teve que fazer. As mais difíceis para a Microsoft foi o Reino Unido. Foi, então, o último boss final, digamos assim, deste negócio. E foi nos Estados Unidos que também nunca foi visto um negócio com bons olhos. Foi, inclusive, a Microsoft foi levada à tribunal, que ganhou. E, então, conseguiu, obviamente, conseguir fechar o negócio também nos Estados Unidos. Para o Reino Unido, meteu-se ao barulho a Ubisoft. E qual é que era o problema? Portanto, houve aqui dois problemas essenciais, que era o monopólio, que é o Call of Duty. O Call of Duty é o jogo mais lucrativo. Obviamente, meteu-se a Sony ao barulho a dizer vamos perder o Call of Duty e não pode ser. Obviamente, são as preocupações diretas da concorrência. Mas a Microsoft, obviamente, concedeu aos reguladores a capacidade de assinar com a Sony, com a Nintendo. A Nintendo, que nunca recebeu um Call of Duty na Switch, de ter, então, um Call of Duty nos próximos 10 anos. Portanto, estamos... Durante os próximos 10 anos, a Microsoft garanta, sim, que o jogo se manterá a multiplataformas. Até porque, convenhamos, um negócio que custou 69 mil milhões de dólares à Microsoft, colocar um Call of Duty no Game Pass, fazendo contas às subscrições extras que poderíamos receber em relação ao Call of Duty do vídeo, que teríamos que esperar muitos anos para que o Game Pass fosse tão lucrativo para cobrir esse custo. Posto isto, tivemos, então, o segundo problema, Call of Duty de um lado, o segundo problema, e o maior, que foi colocado, então, pela... Tanto pela Comissão Europeia, neste caso, como o Reino Unido, foi o Cloud Gaming. Atualmente, ninguém liga ao Cloud Gaming. Nós sabemos que o Cloud Gaming está, há quase 15 anos, a dar os primeiros passos. Mas já foram queimadas esses 15 anos de inovação. A Microsoft, neste momento, domina o mercado de Cloud Gaming, não há dúvida. As aquisições que fez de empresas nos últimos anos, a sua capacidade de colocar todos os jogos do Game Pass first party normalmente compatíveis com o Cloud Gaming, o serviço está lá e existe, só não joga quem não quer. Portanto, nós é que ainda não temos ligações e também não temos, vá lá, uma mentalidade, uma cultura para jogar em Cloud Gaming. Mas acredito que, à semelhança do que acontece no Netflix e nos outros serviços de streaming de televisão, que possa haver, então, essa migração completa para expandir, digamos assim, o Cloud Gaming. Os reguladores viram isso. Obviamente que olharam para o futuro e disseram se a Microsoft comprar a Activision adicionar jogos como o Call of Duty no seu Cloud Gaming, poucas hipóteses dá à concorrência. E existem várias concorrências. Temos o caso de GeForce Now, temos a Luna da Amazon, temos, sei lá, tivemos o Stadia na Google que infelizmente já encerrou, mas pronto. Houve esse problema. Então, a Comissão Europeia obrigou que no espaço comercial europeu a Microsoft concedesse a qualquer serviço que se chegasse à frente e que requisitasse, digamos assim, o acesso aos jogos de Cloud Gaming às pessoas que já têm os jogos na sua loja. Ou seja, a partir do momento em que eu compro um jogo que esteja disponível no Cloud Gaming da Microsoft, eu tenho o direito de o jogar em Cloud de borla através de um servidor, através de um serviço que forneça esse jogo. Portanto, é aqui um bocadinho que no GeForce Now, digamos assim, em que nós jogamos, pagamos o serviço e jogamos os jogos que temos na nossa biblioteca, a União Europeia, então, obrigou a Microsoft a fazer isso. E foi o que a Microsoft fez, fechou com, desde o fornecedor espanhol, francês, etc, etc. Mas, para o Reino Unido, isso não chegou. A preocupação deles realmente, centrada no Cloud Gaming, a CMA disse não. O que nós pretendemos é que a Microsoft não tenha de todo acesso ao negócio de Cloud Gaming. Se a Microsoft, portanto, eles têm um monopólio se comprarem a Activision, mesmo concedendo os serviços, para eles não foi suficiente. E a Microsoft, então, deu aquele grande passo, genial passo, a meu ver, que foi, ok, então vamos procurar, das duas uma, ou criamos uma empresa nova, independente, e transferimos um negócio do Cloud Gaming, e começamos do zero, como é bom, ou então transferimos, simplesmente, o serviço para alguém que já tenha experiência nisso. E, obviamente, aqui entra a Ubisoft, que, por ser pioneira, por estar em todos os serviços, costumam dizer, onde há um serviço novo, a Ubisoft está lá. Isso valeu-lhes muito agora para ganharem este serviço. Foram os primeiros a meterem o seu catálogo do Ubisoft Plus no Stadia, o Luna da Amazon, enfim, em todo o sítio onde havia serviços de jogos, podíamos encontrar lá o Ubisoft Plus, e isso, obviamente, que foi, então, a escolha daí que a Ubisoft, nos próximos 15 anos, terá acesso a todo o catálogo existente da Activision, e tudo aquilo que for produzido durante os próximos 15 anos. Portanto, se nos próximos 15 anos tivermos 15 Call of Duties, o Cloud Gaming, no Reino Unido, atenção, será da Ubisoft, mas também para o resto do mundo fora da União Europeia. Isto é um bocado complexo porque a Microsoft teve que satisfazer os pedidos de cada um e, portanto, isto não é tão linear quanto isso. Vocês, se forem à página da Ubisoft, eles explicam lá a razão, é que há um negócio primeiro com a União Europeia, fecharam, ou seja, espaço europeu fecham diretamente com outras empresas e a Microsoft continua a fornecer Cloud Gaming, inclusivamente Portugal, mas, por exemplo, se fora da União Europeia, sei lá, no Reino Unido, por exemplo, que foi o próprio caso, ou nos Estados Unidos ou qualquer parte do mundo, a Ubisoft será então quem faz preços, quem dita-se fornece, não fornece, os próximos 15 anos. E depois desses 15 anos de expirar, apesar da Ubisoft não receber as coisas novas da Activision, continua a ter os direitos de tudo, de tudo o que foi lançado até aqui e produzido durante estes 15 anos, depois dos 15 anos de expirarem. Percebem? Portanto, a Ubisoft não cessa simplesmente o acesso ao que está a fornecer até agora, vai manter o fornecimento destes produtos. Parece complicado, mas não é assim tão complicado, malta. Outra coisa que se passa é que está incluído obviamente DLC, está incluído o Call of Duty, está incluindo os jogos da Blizzard, enfim, isto para arrumar aqui um bocadinho o que se passa com a Ubisoft. De notar que agora que este passo foi dado, esta autorização foi dada, a Microsoft obviamente vai começar a integração dos jogos da Activision no Game Pass e é importante realçar que nós pensamos a Activision nos últimos anos é só Call of Duty. Se olharmos para todos os estúdios internos da Activision estão empenhados a fazer coisas de Call of Duty e é muito estranho que olhemos para a quantidade de coisas que vão acontecer no Game Pass quando nos últimos anos só temos Call of Duty da Activision. Há aqui um pormenor muito interessante e é isso que eu espero que este negócio tenha dado certo que é a vontade de Phil Spencer de recuperar séries adormecidas da Activision. Spider of the Dragon, Guitar Hero, sei lá, os jogos clássicos, até se falou no Pitfall, digamos assim, portanto, há aqui um potencial enorme de recebermos Tony Hawk, de recebermos jogos antigos no Game Pass, obviamente que vão começar a surgir, mas no que diz direito a jogos novos há aqui se calhar uma vontade de dizer é pá, a Activision tem estes estúdios todos talentosos, estúdios que no passado fizeram séries espetaculares, julgo que Phil Spencer já manifestou a vontade de devolver a estes estúdios, digamos assim, a capacidade de produzir estes jogos antigos. Portanto, Call of Duty é muito importante, mas agora a Microsoft tem um leque de estúdios que pode apoiar, pode haver sinergias. Eu não meto a mão no fogo por isso, porque olhámos para o passado recente, vemos a quantidade de estúdios que a Microsoft comprou e não vemos essas sinergias, não vemos aquilo que vemos na Sony que quando compra um estúdio tem outro estúdio a apoiar, há uma sinergia de tecnologia interna. A Microsoft tem vários estúdios internos como a ID Software que tem tecnologia própria e não vemos essa sinergia. Se é que me percebem, depois vemos coisas estranhas como um estúdio especialista em algo fazer algo completamente diferente. Estou-me a lembrar, por exemplo, o estúdio de Forza Horizon, a Playground Games, a fazer de repente o novo Fable, que é um jogo, é um RPG, como vocês sabem. E ficamos a pensar, então, mas será porque eles fizeram um bom jogo open world, um sandbox para um jogo de carros, serão também capazes de fazer um RPG com uma história, uma narrativa interessante, com elementos de RPG num jogo totalmente diferente? Eu não sei. Gostava, por exemplo, muitas séries antigas da Activision fossem recuperadas por outros estúdios. Se isso acontecer, pá, muito bem. Porque, por exemplo, só uma reposição não chega. Estou-me a lembrar, por exemplo, se a Microsoft se lembrar de lançar no Game Pass toda a série do Guitar Hero. Eu pergunto, vamos jogar Guitar Hero com o quê atualmente? Vão normalmente ser vendidos os periféricos das guitarras e instrumentos musicais atualizados para jogar estes jogos antigos? Vão lançar novos jogos e vamos outra vez lançar esta febre dos instrumentos musicais? Não vos sei dizer. Vamos receber a série Skylanders, que é espetacular no Game Pass, todo o catálogo disponível Skylanders. E depois jogamos com o quê? Com os bonecos que temos na prateleira? Vamos tirá-los da prateleira para voltar a jogá-los? Vão voltar a vendê-los para jogarmos os jogos? Ou vamos jogar os jogos sem componentes de bonecos? Que não faz muito sentido. Há aqui algumas dúvidas. Estamos a falar só de dois dos maiores franchagens da Activision. Guitar Hero e Skylanders para dar um exemplo. Obviamente há outros. O Tony Hawk voltar outra vez a série de skates. Até porque a Electronic Arts está prestes a lançar o novo jogo da série Skate. Vamos ver o que é que significa então a Activision ser só mais oferta de catálogo. Obviamente que, malta, a gente só está a olhar para as consolas, para o PC, para o Game Pass, AAA. A gente sabe, eu sei, que a Microsoft não olhou só para isso. Não deu 69 mil milhões para ter acesso ao catálogo. O mobile é muito importante. Portanto, a King, vocês reparem bem que temos Activision, Blizzard, King. A King, ninguém está a olhar muito para isso porque não nos interessa a nós, aqui na nossa bolha, o que é que é o mobile. Mas o mobile representa mais de 50% de toda a faturação da indústria de gaming, malta. Isso, obviamente, a King com o seu Call of Duty mobile, com os seus Candy Crush. Portanto, há muitos jogos que são top sellers no mobile, que são muito lucrativos e, obviamente, que a Microsoft vai a mandar-se com os dois pés para o mobile, que faz muito bem, obviamente, faz parte desse negócio. Portanto, em todas as frentes, PC, consolas e mobile, o próprio Phil Spencer disse isso na sua carta. Portanto, malta, é muito importante este negócio. eu não creio que vamos ver efeitos já em breve. Há muita gente já a esfregar. Aí, o Call of Duty Modern Warfare 3 está já agora em novembro. Comprámos, malta, como é que é? No jogo não está no Game Pass? Não vai estar no Game Pass. Já foi dito que, para já, a Microsoft já disse que a integração da Octavision vai demorar meses. Portanto, se calhar, só para o próximo ano, digo eu, ou, pelo menos, só se houver alguns jogos de catálogo antigos que possam ser rapidamente integrados. Eu duvido que a gente comece a ver grandes novidades já. Quando eu digo grandes novidades da Octavision esperamos um novo Call of Duty. Esperamos vê-lo, então, no Game Pass. Duvido. Já houve até, já li algures que, alguns esclarecimentos sobre isso, de que Diablo 4 e Call of Duty são jogos que, para já, não estão planeados a entrar no Game Pass. Então, perguntamos, então, o que é que temos da Blizzard neste momento? Ok, vamos ter o Overwatch 2, que era jogo já free to play. Vamos ter, o que é? O World of Warcraft do vídeo, que é um jogo por subscrições. Duvido muito que o jogo venha para o Game Pass à morla, sem subscrições. Eu duvido muito da minha parte pessoal que isso venha a acontecer. E, portanto, eu pergunto-me, tirando os jogos de catálogo, nos próximos tempos, o que é que vamos ver de novidades no Game Pass? Façam esse reflexo, esse pensamento, essa reflexão comigo. Digam nos comentários para vocês o que é que significa como jogadores. Ok? Não olhemos para isso para a indústria. Está a ter os passos todos. Obviamente, que eles sabendo que o negócio estava a ser finalizado, já trabalharam mais que suficiente para integrar coisas a curto prazo, mas vamos ver como é que isso vai passar. Eu acho que não vamos ter Modern Warfare 3. Penso eu que eles já anunciaram oficialmente que não vamos ter, mas, por grande, perguntam a vocês de que sentido fazem que o Microsoft ter comprado a Activision se não é para dar mais valor acrescentado ao Game Pass. Será de outras formas, mas digam nos comentários o que é que vocês acham. Eu tenho esta impressão, portanto, eu julgo que seja isto que vai acontecer. Queria também dizer-vos que ele tem andado muito silencioso, mas o Bob Kotick, Bob Kotick, o CEO controverso da Activision, controverso porque ninguém o grama, eu pessoalmente acho muito asqueroso, digamos assim, mas não há dúvida que ele como executivo foi implacável na Activision, tornou a Activision naquilo que é hoje. Para quem não sabe ele está há mais 30 anos na direcção da empresa, ele entrou no início dos anos 90, ele tem muitas histórias, muitas histórias da série, muitas histórias daquilo que eles fizeram, por exemplo, ao pessoal da Infinity War, dos patrões, que quando houve aquela zanga do Vince Zampella e do West saíram da empresa para formarem depois o estúdio da Apex Legend, mas há muitas polémicas ao longo dos anos com ele, ninguém o quer lá, mas ele vai ficar lá até ao final do ano, portanto não há de ser muito tempo, dois meses, processo agora de passagem de testemunho para as rédeas do Phil Spencer, digamos assim, ou para alguém que esteja diretamente à frente da Activision se é isso que vai acontecer ou não no futuro. Eu julgo que este capítulo fechou, esta novela encerrou, mas eu acredito que nos próximos meses ainda vamos ouvir falar entre polémicas e ah, então afinal o que é que aconteceu? Qual é a vantagem final? Vamos ver, vamos acertar as agulhas e tentar perceber então o valor acrescentado para o Game Pass. Vai haver muita coisa nova, vai haver muito jogo de catálogo, eu, na minha perspectiva, interessa-me saber em termos de novidades o que é que vai acontecer para o futuro. Porque é assim, se jogos de catálogo não era preciso comprar Activision, bastava fechar um acordo provavelmente de comprar os de licenciamento, como Microsoft faz com tantos outros, de colocar os jogos de Activision no Game Pass. Se calhar não lhes ficava barato trazer um Call of Duty, obviamente, mas se ir-lhes mais barato provavelmente comprar. Vamos ver no futuro o que é que vai acontecer deste. Estou muito curioso para saber nos próximos meses em termos efetivos o que é que esta integração significa, e eu gostava de saber a vossa opinião nos comentários. Vamos tentar ver o vosso ponto de vista, digamos assim, nos comentários, perceber na vossa opinião o que é que representa para vocês como jogadores, vocês como jogadores e utilizadores do Game Pass, o que é que isso representa para vocês. Obrigado por assistirem, podia estar aqui ainda a falar mais de tópicos, acho que vale a pena estarmos aqui a esticar muito mais este assunto. Digam então nos comentários o que é que vocês pensam. Deixem um like para apoiar este vídeo que é muito importante para mim. Obrigado por assistirem e vemos-nos no próximo vídeo. Grande abraço!